Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, Trig, Banco Inter, todos versão Gold. Qual dos três leva à vontade? Qual dos três é o melhor cartão Gold nesta análise que eu vou fazer com os três? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, nós temos aqui três cartões de crédito, variante Gold, dois Mastercard e um Visa. Todos os três têm o melhor benefício, você vai observar que um deles tem anuidade, dois não tem anuidade. Então vamos seguir aqui, entender qual desses três cartões levam vantagem. O primeiro, o segundo e o terceiro colocados. Vamos começar pelo Nubank. O Nubank, o roxinho mais querido do Brasil aí, o NU, o nosso Nubank, quem é apaixonado por esse roxinho, sabe como é gostoso ter um Nubank. O Nubank aí te dá a possibilidade de ter o cartão de crédito Gold sem a necessidade de ter conta no banco. Ou seja, na conta NU, você pode ter o cartão e não ter a conta do Nubank. Ou se quiser ter a conta do Nubank e o cartão também pode. A conta do Nubank não tem tarifa, não tem anuidade. E o cartão Gold do Nubank também não tem anuidade nenhuma. Ou seja, você contrata o cartão do Nubank e tem um cartão livre de anuidade para sempre. Não tem tarifa nenhuma. Então o cartão Nubank, ele vem com a tecnologia contactless por aproximação. Você pode cadastrar o Nubank na carteira digital do momento, junto à bandeira Mastercard através do Nubank. Você pode pagar em aplicativos, usar o cartão virtual, cadastrar o Nubank para poder comprar fora do Brasil, usar no Brasil, usar em site, lojas físicas e muito mais com o seu cartão de Nubank. O cartão Nubank trabalha pela bandeira Mastercard Gold com todos os benefícios que o Mastercard Gold tem. Mas o Nubank Gold não tem programa de pontos e também não tem programa de cashback para o cartão em si. Você não tem como usar o cartão todos os meses e falar que usar em qualquer lugar eu terei cashback de volta. Agora, uma coisa é você usar o shopping que o Nubank tem no seu aplicativo e ganhar cashback entre os parceiros. Uma coisa é você afirmar que o cartão do Nubank, ele te dá benefícios em todos os lugares que você for. Por exemplo, se você for numa loja de pernambucanas comprar com o Nubank na loja física e não tiver uma promoção atrelada ao cartão, você não ganha nada. Então o cartão do Nubank, ele te dá zero unidade e te dá os benefícios que o Mastercard Gold te dá. Que eu vou mostrar para vocês quais são os benefícios que o Gold tem. Surpreenda a Mastercard, proteção de compra, proteção de preço, seguro, garantia e estendida, global service. Estes são alguns dos benefícios que o Gold do Nubank tem para você. Então, focando no Nubank, é isso que nós teríamos neste cartão. Eu posso comprar produtos que me dão cashback ou milhas com cartão? Sim, nos sites parceiros usando o Nubank da mesma forma. Vamos para o Trig. Agora, o Trig tem anuidade. Diferente do Nubank, o Trig te cobra uma anuidade de R$13,90 ao mês. E o cartão do Trig, ele te dá a possibilidade de você escolher vários personagens do cartão. Então, por exemplo, eu estou mostrando este para você aqui, que é o cinzinha. Mas tem este daqui, que é o verdinho. Tem este aqui, que é o Friends. E outras versões, como Mulher Maravilha, Fátima, Superman. Esses que estão aparecendo aqui na tela do vídeo, que o Danilo está mostrando para vocês. Então, eu tenho opções de escolher os personagens que o Trig trabalha junto ao cartão Trig Visa Gold. Este cartão não tem como isentar anuidade. Então, se você pedir isenção, eles vão pedir para você cancelar o cartão. Então, é R$13,90 com anuidade. Essa é a anuidade de R$13,90. Caso você queira solicitar cartões adicionais, você também pode solicitar cartões adicionais do Trig. Diferente do Nubank, que não dá a possibilidade para solicitar cartões adicionais. O Trig, você pode solicitar cartões adicionais. Bem, vamos entender aqui um pouquinho o que o Trig tem de benefícios. Ele tem aí a tecnologia contactless por aproximação. Ele é um cartão da versão Gold. Tem os personagens que você pode trocar, aquele que mais combina com você. E você pode chegar até 1.3 de cashback usando o cartão de crédito do Trig. Então, se nós pegarmos aqui, a primeira versão é 0%. Não gastou nada, não tem cashback, né? Então, vamos lá. Eu vou simular com vocês aqui, puxando a partir de 0.25. Se eu gastar, por exemplo, aqui até R$3.000, vai ser 0.25 de cashback. Então, acaba que eu tenho que gastar bastante aqui para dar um cashback legal. Se eu gastar aqui, por exemplo, R$3.700, acima de R$3.000, 0.5 de cashback. Acima aí de R$4.000, por exemplo, 0.5 de cashback. Acima de R$5.000, por exemplo, 1% de cashback. E acima de R$7.000, 1.3 de cashback. Ou seja, para valer a pena mesmo, teria que sair a partir de 1% de cashback. Para você ter essa vantagem com o cartão do Trig. Então, 0.50 de cashback já mataria a anuidade do Trig e sobraria um dinheirinho ainda. O legal é você ganhar 1%, pagar a anuidade e sobrar a diferença para você investir e guardar o dinheiro que você ganha do cashback do Trig. A versão Visa Gold é mais interessante que o Mastercard Gold. Então, o Visa Gold, por exemplo, nós teríamos aqui, por exemplo, os seguintes benefícios. Veja, central atendimento Visa, garantia estendida original, proteção de compra, proteção de preços, saque emergencial, cartão emergencial, vai de Visa. Quando fala cartão emergencial, quando você estiver viajando fora do Brasil e você perder o cartão, por exemplo, ou foi roubado, eles emitem um outro para você no país que você está. Geralmente, quase todos os países têm essa conversão de emissão do cartão para vocês no hotel, ou onde você estiver hospedado. Então, é bom você entrar em contato com a Visa para esse benefício e também com o seu emissor. Além disso, o aplicativo do Trig tem outras ferramentas. Você pode fazer empréstimo, sacar dinheiro, ter alguns seguros e benefícios que o aplicativo tem. Até joguinhos tem no aplicativo para você usar ali. Então, é assim, é um aplicativo legal, é como se fosse uma conta digital. Tem várias opções no aplicativo e o cartão tem a variante Gold, internacional. Por ele ter a opção de você ter o cashback isentado na idade com o cashback que você ganha, ele acaba sendo interessante para aqueles clientes que gostam de ganhar dinheiro usando o cartão de crédito. Ele também não impede você de usar nos sites parceiros para ganhar mídias desde que você esteja cadastrado naqueles sites parceiros. Então, nós temos aí o Trig para você, incluindo cartões adicionais ao cartão. Já o Banco Inter, você tem aí o cartão Mastercard Gold, que tem os mesmos benefícios que eu acabei de falar do Mastercard Gold pelo Banco Nubank. Então, tudo o que eu falei do Mastercard Gold que tem do Nubank, de benefício pela bandeira, o Inter também tem pela bandeira Mastercard, na variante Gold. O diferencial do Inter com o Nubank é que o Inter pontua 0,25 de cashback em todas as suas compras desde que o cartão esteja cadastrado em débito automático. Então, está cadastrada a fatura em débito automático, você recebe aí, se pagar em dia a fatura, você recebe 0,25 de cashback de volta. O cartão Gold permite você ter até 4 cartões adicionais grátis também, 2 pelo aplicativo e 2 pela central de atendimento do Inter. Então, ele também disponibiliza grátis cartões adicionais. O diferencial desse cartão é que você não paga anuidade nenhuma, tem a tecnologia contactless também e pode cadastrar as principais carteiras digitais do Inter também. Além disso, você pode ter o cartão de crédito Inter Gold e dar o upgrade aos demais cartões, como Platinum e Black. Mas todos os clientes que abrem uma conta geralmente recebem o Gold. E aí, para você dar o upgrade ao Platinum e Black, nós temos vários vídeos no canal explicando isso para vocês. O Inter, caso você queira acelerar o cashback de 0,25 para 0,50, você tem que assinar o Inter Pass. O Inter Pass é um programa que acelera o cashback em mais 0,25 e outros benefícios que você recebe assinando o Inter Pass. Por exemplo, chip, descontos e outras coisas mais, além de seguro, inclusive para o cartão de crédito. Então, o Inter Pass acelera o cashback em 0,25. Como é o Gold, vai para 0,50. Se fosse o Platinum, iria para 0,75. Se fosse o Black normal, 1,25. E se fosse o Black Win, 1,50. Assinando o Inter Win. Beleza? Bem, ele não tem anuidade. Só que, se eu quiser melhorar o cashback dele, eu teria que assinar o Inter Pass. E aí, acaba sendo, teoricamente, uma anuidade ao cartão. Seria, inclusive, mais caro que do Trig. Só que o cartão Gold do Inter, no máximo que você conseguiria, assinando o Inter Pass, você pagaria 0,50 de cashback. Ou seja, o Inter te pagaria 0,50 de cashback se você assinasse o Inter Pass. Já o Trig, você pode ganhar, além de 0,25, 0,50, 0,75, 1 e 1,30, de cashback. Então, teoricamente, a força maior do cashback seria através do Trig, e não do Inter. Mesmo não tendo anuidade no Inter, mesmo não tendo anuidade no Nubank. Então, sabendo disso, a gente observa o quê? É que o Trig, mesmo eu pagando 13,90 de anuidade, ele teria mais vantagens do que o Nubank e o próprio Nubank. Então, na classificação de benefício, eu ficaria com o Trig em primeiro, com o Inter em segundo e o Nubank em terceiro. Então, o Trig, o Banco Inter e Nubank. Primeiro, segundo e terceiro colocado. Através de benefícios e explicações que eu trouxe para vocês em frente aos três cartões de crédito aqui. Então, você pagaria, além do que eu tenho o Trig. Eu pago 13,90 de anuidade no Trig, porque é pouquinho, mas eu vejo que ele tem benefício. E o Trig, ele aumenta o limite muito rápido. E a cada dois meses, você pode pedir um aumento. Geralmente, somos atendidos. Geralmente, somos atendidos. O Trig é da empresa Omni, que comprou 100% a patente do Trig. Então, só para que você saiba, referendo aonde que o Trig é. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da analogia que eu fiz. Referentes análises dos três cartões aí, Nubank, Trig e Banco Inter, aqui no canal Cartões de Crer. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Davido Santos, um grande abraço. Thiago Lima, um grande abraço. Bruno Matheus, um grande abraço. Valéria, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.